já coloquei aqui então vamos iniciar aqui o vídeo de hoje de onde atrasou e vamos ver o que que eu vou mostrar para vocês aqui e interessante hoje tá bom vem comigo rumo a mostarda devo chegar em mostardas hoje olá pessoal acordei nesse posto aqui ó posto e lancheria braga tradição e pertence a mostarda a mostarda está a 30 quilômetros ainda daqui e tá meio garuando tá bem frio mas a lugar tranquilo tá 60 não 60 quilômetros de mostarda e 60 quilômetros de capivari são as duas cidades mais próximas então só tem criação de gado aqui é bem isolado mas é um lugar muito legal para se estar e bem de um lado é a lagoa dos pacos seria para lá não sei exatamente a distância e por outro lado é o mar né na verdade nem sei se vou para mostardas com esse tempo ou se vou ficar por aqui nesse e nessa tranquilidade nesse país tranquilidade acho que ele fica 5 minutos sem entrar um carro atrás de gasolina mas eles não vão abrir o posto hoje e aqui é eu tô aqui no posto ainda pertence a mostardas mas a 50 quilômetros de mostarda não se vê ninguém nas casas não entendo muito bem um silêncio mesmo nas casas eu vou acharia pelo jeito atende os tratores da fazendas e aí aí e 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 Olha o emendo como é que é feito, um parafuso Jardimzinho aqui, aquela rosinha né, essa rosinha é legal Um canto gostoso Olha só e vai ter um porcão aqui ó o bichão você vai para o fogão quando é bom olha o tamanho do porco levanta caramba cora que acha que é o que é? o que é que é? o que é a caça? a caça é bem Aqui é a BR-71, Agropecuária Campana. Papelaria e bazar, vai ser atropelado aí, como é que eles falam, é um banhado, tem água, e deve ter bastante carro indo para a praia também, aqui eles vão para os lacos, apesar desse frio que já está chegando. E aí Acabei ficando aqui no posto, é nesse lugar aqui ó, dá para ler aí ó, R-61, quilômetro 108, mais 30, solidão, mostarda Rio Grande do Sul, é o posto Braga. Amanhã vai abrir, mas acho que vou dormir aqui, o tempo abriu, e eu abusei um pouquinho, e lá fui eu lavar roupa, lavar roupa na pia, já pus as camisetas para secar, secaram as quatro já. Vamos recolher né, e é isso, hoje vou ficar por aqui, ainda bem que o tempo abriu. A espó come mais ao sol lá, porque ela está meio na sombra, e essa sombra já cobriu a placa, vamos passar para cá. Aqui é o outro lado de onde eu estou, tem uma casa lá, gente na varanda, uma cantiga casa de lanches, Eu acho que os caminhoneiros que moram aí, porque ninguém está dormindo aí o dia inteiro. Caminhão amarelo, bonito. Caminhão amarelo, bonito. Para fazer um lanchinho legal aqui né, Ele é que está desativado. O pessoal mora por aqui. Estou procurando um cachorrinho meu amigo, tem três cachorros aqui, dois mescladinhos cinza e um peludo branco e preto. Não sei para onde fui agora. Mas esse foi um dia então, típico aqui no posto. Falar que eu peguei o dia para descansar, vocês vão falar que eu só me descanso, porque eu não trabalho. Mas foi para descansar. E estava resfriado esses dias, melhorei bem. Se não ia andar de bicicleta na estrada aí, que dá uma vontade. Mas vou me resguardar hoje ainda. Eu lembro que você que chegou agora. Meu nome é João Pedro Marquina. Joaninha Buscador. Se vocês gostaram da minha proposta, se inscrevam. Deem o joinha. Comentem e compartilhem com aqueles que também poderão se interessar. por ele na minha proposta. Olha o meu bichão está aqui. Olha ele aqui. Ei. O que você quer? Vem cá. Vem. Carente. Eu sou carente. Eu quero brincar. Ninguém brinca comigo aqui. Não, 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 não. Então é isso. Continuamos amanhã aí. Grande abraço. Tchau.